Olá pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi, 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 pessoal, nessa vídeo, vamos fazer a florzinha então, gente, quem está aí, quem está aí, quem está aí, oi, vamos chegando, pessoal, vamos chegando, vamos fazer a videoaula, Então, gente, ó, eu encerrei o vídeo porque eu esqueci de girar a câmera E boa tarde, linda Jaque, cole, oi, Renata, Gabriele, boa tarde, Cristina, Andréa Dias, boa tarde, amiga Então, hoje nós vamos fazer essa linda flor, olha que linda É a mesma flor que eu ensinei a fazer nas capas, porém, a gente vai fazer toda em branca Essa flor nós vamos aplicar no tapete do Alcolor, tá? Esse tapete vermelho que eu mostrei pra vocês em outras lives, tá bom? Oi, chegando agora, também cheguei agora, boa tarde, Emily, oi, boa tarde, Renata, já dei meu like Isso aí, gente, vamos dar o like, Karen, oi, boa tarde, Girleiva Braga, oi, boa tarde, querida Vânia, boa tarde, lindo, boa tarde, Cristina Edra, Lupe, é um nome cumprido? Loyola no final, boa tarde, Cristina, amo seus trabalhos, obrigada Luísa Gomes, oi Terezinha Faleiro, manda um oi pra mim, beijo, Terezinha Marli, oi, boa tarde, Eliane Silva, boa tarde, Sebastião, oi, boa tarde, Cristina, boa tarde, todos os pessoal Gente, seja muito bem-vindo e nós vamos fazer essa flor ao vivo, tá bom? Hoje eu vim mais cedo pra fazer com vocês Ah, não, já tá na hora, já, duas horas Nossa, o tempo que eu gastei aqui fazendo, colocando esse vídeo no ar Essa live demorou Então nós vamos usar o barbante branco número 6 Vocês vão fazer comigo? Eu espero vocês Se vocês for acompanhar Espero vocês pegarem o material, tá? Eu vou usar o barbante branco número 6 da Euro Roma E o barbante vermelho número 6 da Euro Roma também, tá bom? Nós vamos precisar de uma pérola, ó Eu uso a metade da pérola, tá vendo? Ui, ó Eu uso a metade porque eu colo Então fica mais fácil de sustentar, tá vendo? Então eu uso essa metade pra colocar aqui no finalzinho Aí eu colo tudo quando eu vou colocar no tapete Uma tesourinha, né? E agora nós vamos dar início Vocês vão fazer comigo, vocês querem aprender comigo Ou vocês vão fazer depois Vou deixar ela aqui no cantinho, ó Deixar no cantinho de cá, né? Aqui é pra vocês ficarem vendo E essa linha eu vou colocar aqui Então eu vou iniciar Pra não demorar muito o vídeo Eu vou iniciar aqui, ó E vou usar a agulha 3.5, tá bom? Então eu vou fazer aqui Vocês podem deixar nos comentários Que eu vou fazendo e vou ver Oi, boa tarde Já vencei nas suas aulas ao vivo Andréia Dias Ai, que linda, linda Adoro vocês, gente Eu também, quando chega essa hora Eu sinto ter saudade já de voltar a falar com vocês Gente, olha o joinha, gente E quem está aqui pela primeira vez Eu convido você a se inscrever no canal, tá? Você se inscrevendo Do lado do inscrever-se Mesmo pra quem já se inscreveu no canal Do lado do inscrever-se tem um sino Onde você clica naquele sino E ali você vai ativar as notificações, tá bom? Fazendo isso Você passa a receber todos os vídeos Postados aqui no canal Ok? E toda vez que eu entrar ao vivo Você também recebe a notificação Ok? E vamos subir a live, gente? Ó Então eu vou começar com a laçadinha inicial E vou fazer aqui Seis correntes Três Quatro Cinco Seis Vou fechar aqui na minha primeira correntinha Tá? Ó E vou subir aqui Três correntes E vou fazer aqui dentro desse círculo Quinze pontos altos Então vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Fazer devagar pra vocês acompanhar Seis Sete Oito Nove Dez Onze Ui Doze Treze Quatorze Quinze Deixa eu ver se já Vou ver Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze Dezesseis Gente, ele faz quinze pontos altos Mas com aquelas três correntinhas de início Ficam o total Dezesseis pontos altos Tá? Vou fechar com a minha correntinha aqui Ó Iniciar o ponto Baixíssimo Eu vou passar pro próximo ponto Ó Tá vendo que aqui a gente fica em cima do ponto Tá vendo? Ó Então eu vou passar pro meio do ponto aqui Pra não ter erro Tá? Agora eu vou fazer Uma Duas Três Quatro Correntinhas Vou pular um ponto alto No segundo Vou fazer um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Correntinhas Vou pular um ponto alto No segundo Um ponto baixo Uma Duas Três Quatro Vou pular um ponto alto No segundo Ó Um ponto alto No segundo Um ponto baixo E aí nós vamos fazer o total Ó De quatro em quatro correntinhas Sempre pulando o ponto No próximo A gente vai fazer Ó Vai ficar assim Nós vamos precisar de oito Argolinhas iguais a essa aqui Então já tem quatro Então vamos completar as oito Ó Pulo um ponto No próximo Ponto baixo Três Quatro Corrente Pulo um ponto No próximo Ponto baixo Então vamos ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Faltam Um Dois Três Quatro Vou pular No próximo Um ponto baixo Ui Uma Duas Três Quatro Puxou o fio Agora eu vou passar Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Agora eu vou passar Pra dentro Do Da argolinha E vamos começar a fazer É Vamos fazer aqui Ó Um ponto alto E Um ponto alto Dois pontos altos Três Três Pontos altos Quatro Pontos Altos Cinco Pontos Altos Veja que nessa daqui Também eu fiz Um Deuxo Três Quatro Cinco Seis Porque aqui é um ponto alto, meio ponto alto só, ó, tá? Fechou a pétalazinha. Passo pra próxima, faço meio ponto alto e vou fazer os cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Aí vou fazer o meio ponto alto. Ó, passo pro próximo e vamos fazer, ó, meio ponto alto. Passa com ponto baixo, ponto baixo, tá? Faz meio ponto alto, cinco pontos altos e mais meio ponto alto, tá bom? Meio ponto alto é puxa a laçada toda de uma vez, tá bom? Três, quatro, cinco. Aí faz meio ponto alto, que é puxa a laçada toda de uma vez. Passa pra próxima. Agora vamos fazendo e eu vou vendo os comentários, vou fazendo aqui e vou vendo os comentários, tá bom? Pra mim ir respondendo também a vocês aí nos comentários. Cris hoje, é, Maria do Santo. Cris hoje eu também estou liso, liso, ao vivo. Deve ser ligadinho, assistindo, não sei, não deu pra ver direito. Bom dia, gostaria de saber se você pode fazer um jogo de banheiro rendado. Sim, amiga, quem falou foi Ivete Moraes. Sim, amiga, eu vou fazer, porém, eu vou fazer só o ano que vem, tá bom? Porque esse ano já está finalizando, né? E não vai dar, pra mim não dá mais tempo, porque eu estou com encomenda, tem que fazer mais peças, tá? Finalizando essas peças aqui, então, estou correria só, ok? Mas, a gente, vou fazer sim, tá? Se você aguardar, se eu não tiver muita pressa. Se você tiver pressa, eu acho que já tem vídeo dele aí no, no, no YouTube, tá? Não no meu canal. No meu não, no nosso canal, né? Não é meu, é nosso. É, Sebastião, eu uso o e-mail do meu filho. Sebastião, meu nome é Iuslene Romeiro. Seja bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu no canal e você quer assistir as vídeo-aulas ao vivo, é só você se inscrever, tá? E do lado do inscrever, tem um sino. É só você clicar nesse sino, que você passa a receber todos os vídeos, tá? Iuslene, né? Iuslene. E todas as vídeo-aulas você passa a receber, tá bom? Ó, vou pro próximo argolinha. Vou fazer novamente meio ponto alto e os cinco pontos altos. Deixa eu ver aqui, mas é, 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 milênia, passou, não vi. Vera Luiz, oi, flor, amo seus vídeo-aulas, parabéns, obrigada, linda. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Às vezes ficou algum comentário que eu não vi, já passou, pelo motivo que eu não tô com o mouse, né? Vocês repetem de novo pra mim, que aí eu vou agora, eu vou acompanhando enquanto eu faço aqui a flor, tá bom? Porque eu já expliquei, agora nós vamos finalizar aqui, ó. É, me divulga, se inscreve no meu canal. É, é, é o Dermito 5K. Gente, ele tá pedindo pra se inscrever no canal dele. Vamos lá dar uma força pro colega, se vocês gostarem lá do conteúdo, né? Seja bem-vindo todos aqui, gente. Muito, 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 muito bem-vindo. E vamos, não sei se vocês estão fazendo a flor também. Gente, é, por favor, com o círculo mágico, já que cola é, posso fazer com... Sim, você pode fazer, porque daí o meu olhinho fica bem fechadinho. Pode ser sim, tá? É, aqui, ó. Finalizei a pétala, vou finalizar aqui, ó, com ponto baixíssimo, ó. E vou fazer o ponto baixíssimo, tá vendo? Então, ficaram o total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pétalas. Só que agora eu preciso chegar aqui embaixo, ó, por trás. Então, eu puxei a laçada, vou passar a agulha aqui por trás, ó. E vou puxar o fio e fazer um ponto, só que eu puxei fio junto, ó. Quer ver? Passa a agulha de trás pra frente, ó. Puxo aqui o fio, ó. E faço um ponto baixíssimo. Não tem problema isso aqui ficar largo, porque nós vamos trabalhar outra carreira aqui. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou no ponto baixo aqui, ó, ó. Ui! Aqui tá vendo por trás e vou fazer um ponto baixo. Ui! Ó, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou no ponto baixo de trás aqui, ó, e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou novamente no ponto baixo de trás e faço um ponto baixo. Eu vou trabalhar em cada pétala essas mesmas argolinhas, tá? Quatro, cinco, seis. Vou no ponto baixo e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou no ponto baixo. Faço um ponto baixo. Aí nós vamos trabalhar o total de oito argolinhas, tá? Deixa eu ver o comentário. Tem sim, mas não é passo... É... Posso fazer com o círculo mais... Ai, o Ivone tá falando que tem, mas não é o passo a passo. Ai, que pena, gente. Tem... Parece que eu vi vídeo, mas eu não abri o vídeo, entendeu? Eu só vi a foto. É... Quatro, cinco... Mas eu vou fazer, tá bom? Eu vou fazer o jogo. A partir de janeiro eu começo a fazer. Quero fazer um jogo desse tapete que nós estamos fazendo, o all color. Jogo de banheiro completo. E quero fazer também o rendado. Não sei... Já tem mais gente que me pediram. Ó, aqui onde a gente iniciou, eu vou fazer novamente, ó... Outro ponto baixo por trás. Faz a mesma coisa. E agora eu vou passar dentro da argolinha, ó. Viu? Vou fazer meio ponto alto. Aqui fica meio escondido. Meio ponto alto. E sete pontos altos. Ó, um... Opa. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Agora eu faço meio pontos altos. No total são oito, né? Porque eu começo aqui com meio ponto alto, faço sete pontos altos e termino com meio ponto alto. Passo pra próxima. Com um ponto baixo. Ou você pode já fazer direto, ó. Tanto faz, tá? Você já pode começar também direto com meio ponto alto aqui, ó. Entendeu? Ó, dá no mesmo. E segue fazendo os sete pontos altos. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Agora eu faço novamente meio ponto alto. Passo pro próximo argolinha, faço também meio ponto alto. E vou fazendo todas as pétalas iguais. Trabalhando sempre meio ponto alto, sete pontos altos, mais meio ponto alto. Passa pra próxima. Entendeu? Vamos fazendo, então, que eu vou... É a mesma repetição. Que eu vou olhar os comentários pra ver que tem alguma pergunta. E volto depois, tá bom? É, Márcia Pereira. Estou fazendo um dual aqui. Posso aplicar essa flor? Como aplicar sem ser com cola quente? Você pode costurar, linda. Ah, cola quente? Não, não usa cola quente não, amiga. Que solta. No início também eu fazia com cola quente. Assim, quando era pra mim... Dois, quatro, seis... Quando era pra mim, eu até colava com cola quente. Mas aí eu vi que solta tudo, amiga. Tá? Não cola com cola quente. Eu uso a cola... É, você pode colar, tipo assim... Se você for costurar, então, você pode passar a cola quente pra depois costurar. Mas só a cola quente solta. É... Eu uso a cola da Acrilex. Geans. Acho que é jeans, não sei. Da Acrilex, tá? Já tem ela. Eu vou... Depois eu vou buscar ela pra mim e mostrar pra vocês o tubinho dela. Essa não descola, tá? É... Adoro seus vídeos. Fátima Cunha. Adoro seus vídeos. Como eu gostaria de saber fazer? Amiga, eu começo a fazer, ó. Tô fazendo passo a passo. Muito fácil aqui. Ó. Muito fácil mesmo. Ó. Depois você começa a ver a life do início. E você pega desde a primeira correntinha. Emily Vitória. Oi, Vera Lúcia. Boa tarde. Vera Lúcia. Estou fazendo um jogo de passadeira. Que legal. Gente, depois se vocês quiserem lá no grupo do Facebook, postar as fotos lá, tá? Fique à vontade lá, participar do grupo, tá bom? Vamos aprender crochê com Cristina Coelho Alves. 2, 4, 6, 7. Entendeu? Aí lá vocês, lá no grupo, vamos aprender crochê Cristina Coelho Alves. Lá você pode postar as fotos. Ou pode postar, marcar, entendeu? O meu Face, Cristina Coelho Alves. Ou no Instagram também, no Twitter, entendeu? Pode marcar lá também as fotos. Twitter, Instagram, Facebook, tudo é Cristina Coelho Alves, tá? É, 4, 5, 6. É, Vera Lúcia. Então, com a mesma, mesmas cores e gostei dessa flor. É, eu não entendi. Você tá perguntando se é a mesma flor do tapete, mesma cor do tapete. Você quer fazer? Explica pra mim. Já que, qual é? Como é o nome do Face? É Cristina Coelho Alves, tá, linda? Todas as minhas redes sociais são Cristina Coelho Alves. Ela só tem os 3, tem os 5 Facebook, gente. Porque o pessoal quer me adicionar como amiga. Só que o Facebook já alcançou. O meu Facebook já alcançou 5 mil amigos, entendeu? Aí eu criei outro. Alcançou também. Aí eu criei outro. Fui enchendo e eu fui criando outro. Todos com Cristina Coelho Alves. Aí só tem um que é Cristina Coelho, tá? Mas é a mesma. Pelas postagens vocês vão conhecer. Tá bom? Ó, chegando quase na última aqui da nossa florzinha. Última pétala, ó. Que legal. Sim, gostaria de aplicar essa flor na passadeira. Então, linda, você pode aplicar a cor da passadeira. Você pode aplicar assim. Tipo o caminho, o tapete, gente. Tô até enrolada aqui. O tapete que eu tô fazendo é branco e vermelho, né? Que é do alcoolo. Que chama duas cores. Então, por isso que eu tô fazendo a flor branca e vou passar a beiradinha vermelha. Depende da cor que você esteja fazendo, você passa a beiradinha da cor da passadeira. Entendeu? Um, dois, quatro, seis, só mais uma. Sete. E o último ponto. Agora, vou fechar aqui, ó, um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Vou fazer uma correntinha. Olha. Tá vendo que linda que fica? Vou cortar aqui o barbante. Sempre você faz uma correntinha antes de cortar o barbante, tá? Antes, não sei se vocês ouviram, porque travou, né? É, a Vera tá falando que é a mesma cor, é a mesma das suas, cru e goiaba. Isso aí, então. Você pode passar a cor da beiradinha goiaba, tá? Então, vamos aqui. Iniciar aqui, ó. Ih, mas tá puxando fio, ó. É bom fazer isso aqui, gente, com agulha e tapeceio, tá? Aquela agulha de costura grossa. Aqui você vai puxar bem. Não sei se essa agulha vai comportar, porque ela é fina. Tô trabalhando pra fazer a flor com a dois e meio. Ó, até que puxou. Tá vendo? Aqui eu vou puxar mais um pouquinho pra cá. Eita, agora eu acho que puxou o fio. Ah, veio. Tá vendo? Ó, puxei todinha. Agora, eu vou fazer o contrário. Porém, ó, eu vou pegar aqui na frente. Porém, eu vou deixar, ó, esse fiozinho aqui, ó. Tá vendo? Vou pra ela não voltar. Aí ela vai prender aqui agora, ó. Não sei se ela vai comportar. Ó, aqui, vê? Puxou o fio junto. Deixa eu ver agora. Ainda puxou o fio. É chato? Agora vem. Agora, se você quiser ir voltando, colocando, então você pode cortar, porque ela já tá bem presa, né? Ó. E olha como que tá ficando, tá vendo? Tá meio feinha ainda. Esse modelo é muito lindo, gente. Eu adoro fazer esse modelo. Agora, com o barbante vermelho, deixa eu pegar aqui o barulho da cadeira. Essa cadeira velha, parece. Agora, com o barbante vermelho número 6 também, nós vamos trabalhar a beiradinha. Se você tá fazendo a passadeira, ache feita com a mão. Cheguei, Cris. Seja bem-vinda, linda. Daniele, muito linda. Luzia Gomes. Maravilhoso. Lindas flores. Vera Luz, obrigada. Você é muito bacana. De nada, flor. Agora nós vamos... Tá travando, gente. Mas é assim mesmo. Trava um pouquinho ao vivo. Aqui. Agora nós vamos prender aqui. Entre uma pétala e outra, nós vamos prender aqui, ó. Aqui dentro, o barbante vermelho, ó. Aqui um ponto baixíssimo. E vou trabalhar aqui, ó. Você traz esse pedacinho aqui, ó. Você traz ele, trabalhando os pontos baixos e já arrematando ele. Ó. Tá vendo? Vai fazendo ponto baixo em cada ponto alto, ó. E aí já vai arrematando ele aqui atrás, tá vendo? Já vai... Ó, já sumiu ele aqui. Aqui no meio, nós vamos fazer três correntes. E no mesmo lugar, vamos fazer um ponto baixo. Ficou tipo um picôzinho, tá vendo? E segue fazendo, ó, pontos baixos, ó. Olha só, tá vendo? Segue fazendo ponto baixo, até chegar aqui na divisão, ó. Agora aqui, ó, entre essas duas pétalas aqui, tá vendo aqui? Ó, eu vou trazer a agulha. Aqui tem um ponto alto. Então, eu vou pegar a laçada aqui atrás, ó, com a agulha. E vou puxar, ó. E vou fazer aqui, não puxar muito, tá? Fazer uma laçada. Ó, aqui ficou grande. Então, eu vou diminuir essa laçada aqui, ó. Vou puxar. Pra não ficar muito grande. Fiz a laçada. Agora, eu vou seguir fazendo a outra pétala. Pontos baixos, ó. Viu que fácil? É, Solange Barreto. Oi, boa tarde. Artesanada. Oi, Cristina. Leia as minhas perguntas, se for possível. Tá lá na frente. Linda, coloca aqui de novo, porque eu não tô podendo pegar o mouse aqui pra procurar. Faz favor, linda. Coloca de novo, artesanato da Vilma, por favor, tá? Aí, você escrevendo, eu já vou respondendo. Porque agora, eu não vou explicar, né? A gente vai fazer normal. Ó. É só fazer pontos baixos, pontos baixos, até chegar na meira pedra. Tá? Você coloca de novo aí. Pra mim responder. Chegando aqui, ó. De novo. Ó. Você vai lá no ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó o pontinho aqui, ó. Vem aqui no ponto. Puxa a linha. Ó. Puxa a linha. E... Prende com o ponto baixo. Ficou... Fica assim, ó. As laçadas. Tá vendo, ó. Então, agora eu vou ver os comentários. A Arte Feita a Mão também perguntou. Gente, repete pra mim a pergunta, por favor. Porque agora dá pra mim... A gente ir fazendo. E dá pra gente ir acompanhando e perguntando. Tá bom? Faz favor. Escreve aí de novo que eu respondo pra vocês. E aí, pra quem tá seguindo a flor, gente. É só assim, tá? Agora, a mesma repetição por toda. Ó. Por toda a volta, tá? E você que tá chegando, que não conhece. Boa tarde. Lindo trabalho. Luciene Vaz. Então, Luciene. Se você... E Luciene e outras, né? Acho que vou fazer um... Quando chegar em casa. Faz sim, Mariângela. É muito linda. Ó. E vamos fazer também... Agora é a laçada aqui, ó. No ponto alto aqui, ó. A gente puxa a laçada. Só tem que observar pra ficar tudo do mesmo tamanho, tá? Não pode ficar uma maior, outra menor. Ó. Essa laçada tem que ficar tudo do mesmo tamanho. E segue fazendo, gente. Não dá trabalho. É muito fácil. Procuro trazer o modelo mais simples. Pra ajudar vocês. Pra vocês conseguirem fazer o seu trabalho sem dificuldade. Sem problema, tá bom? É... Se tem como você gravar... Você... Embalando as suas encomendas. Só pra não tirar a dúvida. Ah, sim. Vou fazer isso, gente. Já tinha pensado. Vou, sim. Assim, amanhã... É... Mércia Pereira. Esse é com fio 6? Sim. Esse aqui é... O tanto branco como vermelho é com número 6, tá? Barrabante número 6. Mas você pode fazer ela com a linha Ana e a linha Duna, tá? Se quiser menorzinha. Então, o artesanato da Vilma, eu vou gravar, tá? Vou gravar o passo a passo, embalando. Desde a hora que eu vou passar elas, né? Primeiro eu passo todas. Vejo se tem alguma ponta, alguma coisa. E depois eu faço a caixa. Entendeu? Eu faço a embalagem direitinho. Pode deixar que eu vou gravar tudo, tá? Só não sei se eu vou gravar até o correio. Ui! Por que não sei se meu esposo que vai? Porque ele vai de carro, é mais fácil. Ele entra... Ele coloca no correio. E de repente dá pra mim ir junto, tá? Mas eu vou gravar, assim, passo a passo, de como colocar as encomendas. Como fazer o embrulho, tá? Deixa comigo. É... Beijo, Deus. Se Deus abençoe, né? Amém, ó, querida. O meu objetivo é ajudar, tá? Peça a Deus por... Ó, agora aqui também vamos fazer normal a laçada. Ó, puxa a laçada normal. Opa! O mais apertado possível, tá vendo? E segue fazendo os pontos baixos, ó. Cris, eu tô com 900 gramas de barbante, não sei o que fazer. O que você me sugere? Porque, assim, quero ganhar um dinheiro. Como que eu faz... Como... Tá lindo, Cris, beijo. Márcia Pereira. Esse jogo dual sai em média de quanto? É... Para a cozinha, sim. É... Eu vendi... Mas você... Eu vendi ele por 180, tá? E você pode... Eu acho que até 160 você pode vender. Menos não compensa, tá, gente? Porque dá trabalho. Gasta bastante material. Tá? Então, eu... Esse valor de 180 é um valor bom. Eu acho, entendeu? Os meus, eu vendi a 180. Mas você pode vender a 160. Vai depender da sua região. Vai depender, né? Porque também a 160. Aí a cliente fala assim... É... Tipo, se for na mesma cidade. Aí não precisa colocar no correio. Aí você pode vender até a 160, 150, entendeu? É... Odete, é muito bom ter pessoas boas como você. Para nós ajudar com as suas experiências. Obrigada. Obrigada, linda. Queria responder de novo. Porque a live aqui saiu. Não, aqui não saiu, não. Aqui não saiu, não. Queria responder de novo. Ah, tá. Responde o quê? Ah, tá. Se você... Ah, eu esqueci até da sua pergunta. Desculpa, linda. Você quer... É... Usar um... Usar o... Fazer um tapete, né? Você teria outra cor pra... Que você poderia fazer um tapete desse. Dual color. Entendeu? Mas você tinha que ter outra cor pra você intercalar. Aí dava. Entendeu? Entendeu? Que você tivesse... Você fazia um tapetinho desse, vendia o quê? A 60, 80. Entendeu? Já dava. Você não tem outro. É... 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 Quer dizer... Qual modelinho que você poderia fazer? Ué... Tem vários modelinhos mais simples. Se você quiser fazer também esse de uma cor só. Porque esse modelo é muito fácil. Né? Muito fácil mesmo. Ó... Tô finalizando aqui a florzinha, ó. Última... Última laçadinha aqui, ó. E puxou o fio. Peraí. Eu tô trabalhando com a agulha mais gros... Melhor... Ó... Melhor... Melhor... Mais fina. Por isso que tá puxando muito fio. Porque eu quero que o barbante fique bem justinho. Agora aqui no finalzinho, ó. Vou fechar aqui em cima. Eu comecei aqui. Então, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, ó. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente, quer dizer... Corto meu fio. Aí. Ó... Agora aqui nós vamos arrematar ele, ó. Puxa ele aqui pra trás. Em qualquer um desses fiozinhos aqui, eu não sei se vai passar. O bom pra você arrematar é com a agulha e tapeceiro, tá? Com a agulha e tapeceiro ele não puxa fio. Essa agulha aqui é mais fina do que o barbante. Então, ela puxa fio que é uma beleza. Ó... E vai trazendo ele aqui pra dentro, ó. Passa entre os fios aqui, ó. Puxa ele aqui pra dentro. Ó... Tá vendo como puxa fio? Ó... Vê se eu consigo pescar ele aqui, ó. Mas aí cada um tem um jeito de... De... Ó... Tá vendo, ó? Escondi ela aqui dentro. Eu vou puxar mais um pouquinho aqui pra baixo. Abaixo. Puxei. Agora aqui, ó... Na volta aqui, você puxa ela o contrário. A mesma... No contrário, porém, você não pega aqui, ó. Você deixa um fiozinho aqui, ó. E puxa ela. Porque daí ela vai amarrar aqui, ó. Tá vendo? Aí sustentou ela aqui, ó. Ela não volta. Entendeu? Agora eu vou tentar passar mais esse pedacinho aqui. Isso. E agora eu corto. Tem muita gente me pedindo pra me arrematar o trabalho. Que às vezes eu não arremato. Às vezes eu arremato depois. Então, veja como que ficou. Agora você vai arrumar as pétalazinhas, ó. Puxa. Vai puxando, puxando, puxando. Até chegar no lugar. Ela acerta também essas aqui, ó. Dá uma quebradinha assim, ó. Tá vendo, ó. Entendeu? Ó. E assim ficou a nossa florzinha. Agora a gente coloca uma pérola. Ó. Ó. A gente coloca aqui... Deixa a internet de volta. Aqui a gente coloca a pérola, ó. Tá? E assim tá... Tá afinal. Deixa eu só arrumar isso aqui. Pera aí. Que ficou a emenda aqui, ó. Por cima. Eu quero que fique por baixo. Só... Deixa eu só tirar essa... Arrumar isso aqui. Tá vendo? Quando tem algum defeito, ó. É só você esconder, ó. Ó. Puxa a emenda. Coloca aqui, ó. Tá vendo? Por baixo do fio... Ui. Vermelho. Ó. Ó. Fica bonitinho de novo. Tá vendo? A pérola. Coloca a pérola... Ui. A pérola aqui. E pronto, gente. Olha que linda. Rapidinho nós fizemos, ó. Eu vou usar ela assim. Porque no... No... A flor da capa do... Do... A capa do kit, né? Eu fiz ela com miolo vermelho. Mas como o meu tapete é do alcoolo. Ele é todo vermelho. Então, eu fiz ela toda branca. Deixando esses buraquinhos aqui. Pra aparecer o vermelho por trás. E fiz toda branca. Não fiz igual essa daqui. Entendeu? E como as capas... O barbante é todo branco. Aí eu fiz o... O miolinho vermelho. Mas é o mesmo modelo, tá? Ó. Então, ficou... A nossa florzinha. Tá vendo que linda? Só falta a pérola pra cá. Agora eu vou olhar aqui. Deixa eu colocar aqui. A outra pra vocês verem. Ó. Que linda. Ah. Agora nós vamos fazer... É... Acho que já estava com essa ideia há tempo. Só que perdi várias lives. E não pude dizer, infelizmente. É... Você já se inscreveu no Arte Feitas com a Mão do X? Já se inscreveu no... 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 Como é que fala? Já se inscreveu no canal? Se você se inscrever e ativar o sino. Você recebe todos os vídeos postados no canal, tá? Inclusive, quando entrar ao vivo. Você também já recebe a notificação que estou ao vivo. É... Linda. Eu vou fazer um jogo. Vou postar pra vocês verem. Já que eu falei que eu vim. É... Já estava com essa... Tem alguém perguntando o grupo do WhatsApp. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ah. Acho que a Mã Cris... Faz um grupo no WhatsApp pra gente que te segue e pode compartilhar nossos trabalhos. Uma com as outras. Teria como? É... Grupos. Assim... Não sou eu que me... Que não... Os grupos não são meus. É que várias meninas que são administradora dos grupos. Me adicionam no grupo. Entendeu? Aí tem tanto grupo às vezes que eu tenho até que ficar saindo do grupo. Porque é muito grupo. Então, meu celular não comporta. É muitas fotos. É muitas mensagens. Tem mensagem que eu nem posso abrir. Porque tá tudo travado. Eu tenho que excluir. Então, meu celular não comporta. Agora, se vocês quiserem fazer, tá? Não tem problema, não. Porque o meu celular realmente não comporta. É muita mensagem. Eu tenho dois celulares, pra você ter uma ideia. Dois celulares, né? Com... Com o WhatsApp. Entendeu? Mas que eu tenho esse WhatsApp aqui. E tem o outro celular com outro número. É... Mas não comporta, tá? É muito grupo. Muito grupo que eles me colocam. Me adicionam nos grupos. Então, eu não... É... Eu não... Não consigo... Não consigo colocar... Fazer grupos. Porque eu tenho que adicionar os números. E meu celular não comporta. É... Eu disse minha ideia aí acima. Lê aí. Deixa eu ver a ideia. Então, a ideia do grupo, você tá falando? A ideia de criar um grupo, eu tinha várias lives, não... Eu não consegui ver. Verdade, eu adicionava. Ou a arte com as mãos... É... É... Eu não consegui ver sua... Sobre o grupo, você tá falando? Tá falando? Linda, parabéns. A arte já estava com essa ideia há tempo. Só que eu perdi várias lives. Infelizmente, eu vi. Eu não tô achando. É... Se você conseguir colocar de novo a sua ideia, tá? Então, gente. Olha que linda que ficou. Aqui vai ser aplicado nos tapetes. Depois nós vamos fazer... Os botões. Ó. Os botõezinhos. Olha só. E as folhinhas. Tá? Eu vou... Olha só. Então, vai ficar assim, ó. Botões. Deixa eu botar pra cá pra vocês verem os botõezinhos, ó. Onde eu vou... Ó. Onde nós também vamos fazer. Ainda tá cheio de pontinho aqui atrás. Olha só. As folhinhas. Deixa eu colocar mais pra cá pra vocês verem melhor. Os botões e as folhinhas, ó. Essas folhinhas aqui são as folhinhas do... Do... Como é que fala? Tá travado, gente. Eu nem sei se tá travado. Se tá aparecendo. O que que vocês falam aí? Nem sei o que que tá acontecendo aqui, gente. Não sei. Acho que tá travado. Voltou? Acho que voltou, né? Então, é... Então, é isso, gente. Aqui tá os botõezinhos. Eu vou encerrar essa live. Eu vou encerrar essa live porque já tem bastante tempo que nós... Que eu estou fazendo. Já tem quase uma hora, eu acho. É. Quarenta e poucos minutos. Travou um pouco. Sim, tá travando. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Aqui tá normal. Legal. Travou um pouquinho aqui, mas já voltou. Tá? E aqui estão os botõezinhos. Se vocês quiserem também fazer as folhas e os botões ao vivo. O que que vocês acham? Vontade de fazer todos os seus trabalhos. Mas me falta tempo. Eu tô amando fazer crochê. Depois que eu comecei a assistir suas videoaulas. Legal. Vai voltar à noite? Então, eu tô com vontade de voltar daqui a pouco. Fazer os botões e as folhas. O que vocês acham? Vamos deixar o joinha. À noite, pra mim, tá difícil. Porque à noite tá... É... Fazer janta. Entendeu? Pra fazer a janta, arrumar a cozinha. Fica muito tarde. Aí, eu não vou poder voltar de noite. É... Então, eu tô querendo voltar daqui a pouco. Eu vou só fazer um cafezinho ali. Vamos tomar café comigo? Seu marido precisa tomar café, né, gente? Então, eu vou fazer um cafezinho. Deixar pronto. E volto fazer os botões e as folhas ao vivo. O que que vocês acham? Né? Se não é uma boa ideia. Então, é isso. Tá bom? É... Tem bastante sim. Todo mundo tá gostando. Então, tá bom. É arte feita com a mão. Depois você fala a ideia que você teve. Eu não entendi que você falou que tava acima a ideia. Tá? E se você quiser... Se vocês quiserem fazer o grupo de crochê. Tá? Com o nome do canal, Cristina Coelho Alves. Não tem problema, não. Fique à vontade. Tá bom? Eu só não vou criar um grupo porque eu não dou conta de administrar. Entendeu? Não dou conta de administrar nada. Assim. Porque é muita coisa. É muita pergunta. O YouTube é muita pergunta do WhatsApp. Não dá pra me administrar mais um grupo. Mas se vocês quiserem fazer entre vocês, né? Me adicionar, é claro. Pode ficar à vontade. Tá bom? Então... Então, gente. Ó. Eu vou encerrar por aqui essa live. Tá? Ok? Beijo pra todos vocês. Obrigada por ter assistido essa live até agora comigo. E vou voltar. Aqui nós fizemos a flor. Vou voltar pra gente fazer os botões e as folhas ao vivo. Tá bom? Ó. Beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tá bom? Então, a noite não dá também. A noite... É... Na noite não tá dando pra mim. Tá ficando muito com rir. Tá bom? Então, ó. Beijo. Daqui a pouquinho eu volto. Lá pras três e... É. Lá pras três e pouco eu volto. Tá bom? Ó. Beijo. Fiquem todos com Deus. Não é a noite não, tá, Raimundo? Eu vou voltar daqui a pouquinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.